Raquel, tá tudo bem? Sim, perfeito. Meu pai tá em casa? Ele precisa saber como eu tô tendo um dia excelente. Agora não é um bom momento. Seu pai tá aborrecido com vocês. Que novidade. Mais um motivo pra eu falar hoje mesmo. Eu, se fosse você, não entraria lá agora. Bom, vamos finalizar logo esse negócio antes que você mude de ideia novamente. Se eu soubesse que você tava disposto a pagar tanto assim pelas minhas terras e tivesse feito essa oferta desde a primeira vez, eu não teria recusado. Vamos lá? Vamos lá. Conforme as leis da nossa região, A partir de agora, o proprietário dessas terras, a partir de agora, que possui os ídolos das mesmas, é Labão, filho de Betuel. Que perante as testemunhas dos filhos Amir e Ian, recebe das mãos de Malac, o antigo proprietário dos ídolos e assim das terras. A partir de agora, o senhor Labão possui o direito de explorar as terras como desejar. Assim como possui o direito de expulsar e denunciar qualquer um que invada suas novas propriedades. E assim declaro, venda e compra feitos. Muito obrigado, Labão. Eu é que agradeço. Agora, senhor Labão, guarde muito bem esses ídolos. Eles são a única prova que o senhor é o proprietário legítimo das terras. Sei bem como funcionam as leis. É como dizem por aí. Quem tem o ídolo tem o poder nas mãos de reivindicar o que é do outro. Jamais. Cuidado com esses dois. Bom, vamos. Tchau. 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 Agora, senhor Labão, guarde muito bem esses ídolos. Eles são a única prova que o senhor é o proprietário legítimo das terras. É como dizem por aí. Quem tem o ídolo tem o poder nas mãos de reivindicar o que é do outro. Tchau. Tchau.